Olá, tudo bom e você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de loja virtual. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do rodapé da sua loja. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é pro tema Astra, caso do seu lado você utilize outro tema. O jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na opção construtor de rodapé. Então vamos clicar. Será então aberto o construtor do rodapé. E aqui é a aba de personalização do rodapé. E aqui são divididos em três linhas o nosso rodapé. A linha superior que fica antes do rodapé, no caso aqui não tem configurado nada. A linha do meio que é de fato o rodapé. E a linha de baixo que é a parte de copyright, a parte abaixo do rodapé. E pra você alterar a cor de qualquer um deles, você vai vir na opção... Na linha, então por exemplo, eu quero mudar a cor do rodapé, então eu vou vir na linha do meio. No lado da esquerda vai ter um botão com engrenagem. Eu vou clicar. E ao clicar vai abrir a configuração dessa linha. E nós podemos vir na opção design. E no botão design vai ter a opção aqui chamado fundo. Então no texto de fundo nós podemos ir no lado da direita e clicar no botão de alterar cor. E aqui nós podemos alterar para a cor que a gente achar melhor. Então você pode selecionar a cor de acordo com qualquer cor disponível nessa palheta de cores. Ou você por exemplo pode alterar a cor direto no código da cor. Então pode colocar um código REX por exemplo. E você consegue alterar a cor de fundo. Agora ao alterar a cor de fundo, você pode perceber que tem muito texto e os textos ficaram em outras cores. E você consegue mudar a cor do texto facilmente pelos próprios elementos. Então abaixo vai ter cada elemento individual. Então aqui vai mostrar cada coluna com widget. E ao vir no elemento em questão. Se for por exemplo widget, você pode clicar. Ele não vai ter o botão de design aqui em cima no lado da esquerda. Porém no próprio elemento vai ter o ícone de engrenagem. E do lado dele antes do X no meio vai ter um botão de design. Que você pode clicar. Ele vai abrir uma aba de design. Você consegue alterar por exemplo um alinhamento. E consegue alterar a cor do título. Então você pode colocar a cor que desejar. Pode alterar a cor do conteúdo. Pode alterar a cor de link. Então você consegue colocar a cor de link. Como você achar melhor. E você pode fazer com todos os campos de tiço. Vem na opção de design. E alterar a cor do título. E a cor do conteúdo. E a cor do link. E fazer isso em todos os widgets. Para alterar e deixar a cor que você achar melhor. Para todas as opções. Então agora os textos já estão alterando a cor. E com isso agora já alterei a cor dos textos. Porém você pode ver que alguns textos aqui. Todos os títulos estão em outra cor. Então se você utilizar por exemplo título. Você vai ter que vir manualmente no título. Clicar no botãozinho de caneta. Ele vai abrir a opção de personalização do título. No lado da direita do título vai ter a opção de opções. E ao clicar vai abrir um menu. E vai aparecer exibir mais configurações. E aqui você consegue vir na opção de cor. E alterar para a cor que você preferir. E aí com isso que ele vai alterar a cor do título. A cor desse texto de título é um pouco mais complicado que o resto. Porém você vai vir na opção do texto. Vai vir aqui em exibir mais configurações. E alterar a cor do texto facilmente. E ele vai alterar nos que você editar. Então tem que editar um por um. Porém é bem simples. E você consegue configurar rapidamente. E com isso todas as opções que você selecionar e mudar a cor. Ele vai ficar com a cor selecionada. E para fazer o procedimento para alterar a cor de fundo. Na parte de baixo é o mesmo procedimento. Você vai clicar na linha que você quer alterar a cor. Então por exemplo a última. Clicar no botão de engrenagem. Vai vir na opção de design. E vai vir na opção de fundo. E vai alterar para a cor desejada. E ele alterou então a cor do fundo. E eu vou precisar alterar a cor do meu copyright. E aqui em copyright tem a opção de design. E nós conseguimos alterar a cor do texto. E com isso agora ele já alterou para a cor que eu configurei. Que eu desejava. E você então conseguiu alterar corretamente a cor do seu rodapé. Tanto do fundo quanto do texto. Se você precisou. E após essa configuração basta você salvar a alteração para não perder. Então para salvar basta vir no lado esquerdo superior. E clicar no botão de publicar. E prontinho agora publicado. A cor do seu rodapé já foi alterada com sucesso. E se você acessar o seu site. O rodapé vai ter da cor que você configurou. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir. Aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau.